Registrar agora aqui a foto, a foto com a sociedade Amigos da 2ª DE. Vamos ver, rapidão, vem aqui, registra aqui. Registre esse japonês, por favor. Olha o japonês aqui, o presidente, o presidente da associação. Eles são amigos da 2ª DE, todos eles. Fazendo aquela foto, após o desfile. Agora eu vou falar com esse japonês. Você não perde uma, né? Você foi porta-bandeira? Tentei, né? Você foi porta-bandeira? A soia rodada. É clube do bolinha isso aqui? Opa! Para ser amigo da DE, é só homem ou pode mulher também? Pode, né? Mas eu estou sentindo a foto, cadê elas? Não vieram? Olha, você está parecendo o brigadeiro Sampaio. É sério. Mas ficou bacana, ficou legal. Parabéns, parabéns. Parabéns para você. Inovando. Gostei do desfile de vocês aqui, viu? Bom, bacana. Muito bacana registrar aqui. Sim. E por que você não está de terno? Você dispensado ou você tirou terno agora? Não, porque eu fui convidado para desfilar na sua amiga. Ah, é? Não me convidaram, esqueceram de mim, né? Então a gente faz palanque, mas também faz o desfile. Aqui só tem autoridade máxima. Aqui, Olavo Bilac. É Olavo Bilac. Brigadeiro Sampaio. Você é uma gracinha, né? Estou te levando aquele bibico da antiga. O bibico não. Você vai me arrumar. O bico de pato. É, então. Você vai me arrumar uma, né? Estou garimpando. Garipa. Você vai encontrar. Você vai encontrar. Obrigado. Parabéns. Que bacana vocês aqui, tá? No desfile. É muito legal ver vocês aí com esse patriotismo. Poderia estar dormindo em casa. E está aqui, né? Está aqui. Mais uma independência. 202 já. É isso. O ano que vem nós estamos de novo. Um abraço, tá? Para vocês. Tudo de bom, viu? Valeu. Tchau.